Meu poeta Uma cartinhazinha de você Se você quer ser minha namorada Ai que linda namorada Você poderia ser Se quiser ser somente minha Exatamente essa coisinha Essa coisa toda minha Que ninguém mais pode ter Você tem que me fazer um juramento De só ter um pensamento Ser somente minha até morrer E também de não perder esse jeitinho De falar devagarinho Essas histórias de você E de repente me fazer muito carinho E chorar bem de macia Sem ninguém saber porquê Se mais do que minha namorada Você quer ser minha amada Minha amada mais amada pra valer Aquela amada pelo amor predestinada Sem a qual a vida é nada Sem a qual sequer morrer Você tem que vir comigo E o meu caminho E talvez o meu caminho Seja triste pra você Os seus olhos tem que ser Só dos meus olhos E os seus braços o meu ninho No silêncio de depois E você tem que ser A estrela derradeira Minha amiga e companheira Do infinito De nós todos Minha amiga e companheira